Vou te mostrar todo o passo a passo de como tá fazendo sua recarga Utilizando o seu próprio cartão de crédito aí da PicPay, tá bom galera? E além do mais, você não vai pagar nenhuma taxa pra fazer essa recarga, tá bom? Gostou do assunto? Então deixa aqui abaixo seu like, se inscreva em nosso canal E ative as notificações pra não perder nenhuma novidade Bom galera, lembrando que na descrição desse vídeo vou deixar para vocês o link do nosso grupo do WhatsApp, né? Pra quem não sabe, aqui no canal Silvira 6x, a gente tem disponível um grupo de WhatsApp Que reunimos aí várias pessoas de vários estados, né? Pra estar tirando dúvidas a respeito de cartão de crédito, cheque especial, aumento de limite E também pra estar compartilhando aí suas experiências com as instituições Então se você tem interesse em tirar suas dúvidas aí a respeito das suas contas e dos seus cartões de crédito Participe aí do nosso grupo de WhatsApp, tá? O link vai estar na descrição e você pode participar no final desse vídeo Vou deixar também na descrição alguns links de indicação de abertura de contas Inclusive vou deixar o Banco Inter disponível aí pra vocês Que está durante todo esse mês liberando o código de indicação, tá? E lembrando que se você abrir sua conta no Banco Inter Você não paga nenhuma tarifa aí, né? Por ter essa conta e um cartão de crédito na bandeira Mastercard Com anuidade grátis e muito cashback Se você deixar sua fatura no débito automático Quer mais? Abra sua conta agora mesmo no Banco Inter com o meu código de indicação E você ainda vai ganhar R$10,00 de volta aí na sua conta, tá bom? Bom galera, sem mais enrolação Vamos para o que interessa Vou compartilhar com vocês a tela do meu celular E vou te mostrar todo o passo a passo de como recarregar o seu smartphone Utilizando o cartão PicPay, tá bom? Então deixa aí seu like e vem comigo Já logado no seu smartphone Você vai vir aqui nesse rodapé, tá? Você vai procurar a opção recarga de celular Em seguida você vai dar um toque Nessa tela vai te perguntar pra qual número que você quer fazer a recarga Lembrando que você tem que colocar o seu DDD mais o número do celular, tá bom? Em seguida você vai vir na opção continuar Na próxima tela ele vai te perguntar qual sua operadora Nesse exemplo a gente está utilizando a operadora Oi Na próxima tela vai te perguntar qual o valor da recarga que você quer estar realizando Nesse exemplo aqui pessoal eu vou colocar apenas R$10,00, tá? Pra mostrar pra vocês como que é feito esse procedimento aí Utilizando o cartão de crédito Lembrando que não é o saldo da carteira, tá pessoal? É o limite do seu cartão de crédito E aqui nessa próxima tela você pode observar Que o valor da recarga é de R$10,00 E você pode vir aqui ó Em parcelamento, tá? Aqui galera, em uma vez vai ficar R$10,00 Não vai ter nenhum centavo de juros Já se você colocar em duas vezes Vai ficar R$5,30, né? Vai ter aí R$0,60 de juros Em cima do valor principal Nesse exemplo aqui iremos colocar apenas em uma vez E aqui abaixo pessoal vocês podem ver ó Forma de pagamento aqui no canto é inferior esquerdo, tá? Você vai clicar E aqui tem o saldo da carteira Vocês podem ver R$2,46 E se você marcar aqui e deixar verdinho Você vai estar utilizando o saldo da carteira Mas o limite do cartão, tá? Então é interessante que você se atentar A gente tá desativando aqui esse botãozinho É do saldo da carteira, ok? Pra estar utilizando apenas o seu cartão de crédito Lembrando que isso vale tanto pro cartão de crédito PicPay Como qualquer outro cartão que você tenha cadastrado aí Na carteira teu PicPay Aqui vocês podem ver ó Tem o PicPay, tem o ClickVisa E tem também o cartão Mercado Pago Vou selecionar aqui o cartão PicPay Card Como principal Vou voltar aqui ó Na setinha Em seguida pessoal Você vai clicar na opção pagar E aí você vai confirmar com a sua biometria Pra fazer esse procedimento, tá bom? Aí você aguarda aí enquanto o processamento é feito E já deixa aí seu like nesse vídeo pra fortalecer, tá bom galera? Tá aí pessoal, feito o nosso pagamento A recarga do nosso celular foi feita E agora você vai pagar quando vir sua fatura, né? Quando a fatura fechar Você vai pagar esses R$10 Juntamente com as suas compras feitas no cartão de crédito E aí pessoal, gostou do vídeo? E quero saber agora de vocês Você já tem conta no PicPay? Tem cartão de crédito disponível? Ou apenas o cartão da função débito? Deixa aqui nos comentários, tá bom? E vou ficando por aqui com esse vídeo Um forte abraço a todos vocês E até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend